Muitos cursos gratuitos já estão em andamento, todos com fundamental importância na qualificação do profissional para o mercado de trabalho. Olhos e ouvidos atentos para o aprimoramento da língua inglesa, o que para ele será um grande diferencial. Tanto no mercado de trabalho quanto nos estudos, por exemplo, no Enem. De acordo com a Supervisora Pedagógica, os cursos gratuitos do SENAC fazem parte do programa de inclusão social. Cursos como manicure e pedicure, depilador, auxiliar de cozinha, copeiro e também cabeleireira assistente. As aulas possuem de 18 a 30 alunos. A idade mínima é de 15 anos para operador de computação. Os pré-requisitos vão variar de acordo com o curso escolhido. Este curso, por exemplo, é de auxiliar de confeitaria. E não há pré-requisitos, a não ser gostar muito de cozinhar. A instituição abre inscrições também para os cursos pagos, que variam de R$ 80,00 a R$ 799,00. A gente tem que ter 80% das vagas preenchidas para a gente iniciar a turma. Então as inscrições vão até a formação da turma. Sanclei não perde tempo e já finaliza na próxima semana o curso para operador de computador. Para ele, todo conhecimento é sempre bem-vindo. Vou fazer a faculdade, iniciar a faculdade e com o curso que eu tenho vai aprimorar mais com relação a trabalhos. E eu procurei iniciar antes da faculdade por culpa disso. Então quanto mais conhecimento? Melhor. Melhor. Melhor.